Olá pessoal, rumores dão conta que a apresentadora do programa Mais Você, Ana Maria Braga, estaria cansada de fazer um programa diário e de acordar cedo para trabalhar. A informação, que foi divulgada na imprensa carioca, diz ainda que ela pensa em fazer uma atração semanal ou até se aposentar. Galera, nem precisa dizer que Ana Maria ficou muito indignada com esta notícia. A apresentadora fez questão de desmentir o boato. Ela disse que, independentemente das más línguas, adora o que faz. Abre aspas. Adoro trabalhar essa hora da manhã. Não vou parar de fazer isso aqui tão cedo, por mais que vocês façam força por aí. Vão ter que me aturar. E é muita fofoca. Fecha aspas. Desabafou a mãe do louro José. Tem mais. Ana Maria fez questão de dizer que o dia que ela não estiver feliz, ela para de trabalhar. Abre aspas. Isso é a coisa mais simples do mundo. Tem momentos da vida, principalmente de quem tem mais de 30 anos como eu, que a gente pode, de repente, querer descansar. Mas, se eu parar, vou ficar doente. É diferente um do outro. Gosto do que faço. Então, podem torcer à vontade por aí. Mas, olhe, a caravana continua passando. Fecha aspas. Fique conectado. Fique informado. E acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.